Em busca da grana alimenta minha gana Levando meu nível saindo da lama Moleque da laje que as minas se encanto Esse é carro blindado da fuga dos cana Quatro bocados passando no drift Fumação no carro tô vendo fluir Olha os caras da culpa querendo fugir Quanto tempo falta pra sair daqui? São vários flashs passando na mente Esse rap eu fiz efeito tá tudo na mente Eles falam de plano mas nessa foi ciente Quando estou na frente eles sabem que eu tremo Então curte essa vibe Não sabe como nós faz Ela sempre pede mais Sabe que eu sou na paz Não passei nas horas e não perguntei O geral do dinheiro esse é meu talento Postura de prova que nunca vejo Cês ainda insistem e tentam no eu Pedi gosto pensando em milhão Pra minha coroa vou dar uma mansão Imagina meus manos tendo condição Os que nunca deixaram na mão Imagina a cena, duas latinas tão blindado Roupa curta puxa o telefone Bate tudo pra esconder o flagrante Quando cruza a ponte da carro nos homens Tem a matriz e a joia supor a time Compartilha seus na timeline Com bonato parto pra Guaíba Daqui fecha os anos e parte pra Dubai Compre a vista seu galvão aéreo Tipo Airlines Internacional Zona restrita de decolagem Nossa clandestina confidencial Camisa de cola pola Nos falante cola cola Zig Sour na cintura Com meu nome em diamante Tipo vela escola Novo milionário da Forbes Não pode Compronto é muito além de um visionário Sorte quando eu tava serenitário Episódio de raiva Fala clava e morte na cada eleição Falta estética que vem De quem não corre pelo flag Tudo se resume em viver bem Muito humano que mentiu também Eu não confio é de isso Como a louco decide abrir portas pra caras como eu Busco vida na savana Quem fez estrelas corrompeu Barra o Beira da roupa dele como agora Fé Fácil grana Fácil plug Eu tô no de tudo pra me derrubar Meu corre não é pulse Bonitão no flash tap sunny through Tendo tudo no de hoje Tô falando no estúdio Bala nesse copo Entre o lixo só se esconde Já tô nem ligando Sempre bem na foto Cínico A minha frente pagando de amigo címico Valor Quando vê o golpe não pode me ligar Mas nem topa drama Tu não inveja nesse mundo drama Tu não fecha quando faz malandro Bilão Tão não pode na BR Pôndo de longo Acelerando o cuspidém Vem sim pra mim pra tu Dando pane pra que tô na cena do sul Escalando um monte saindo daqui Por onde eu vou eles querem meu fim Será que a minha alma vale tanto assim Fazendo de tudo pra ganhar aqui Diga que tô bem Calma fazendo coisas que eu nunca fiz Olha tudo isso aqui Agora entendi eles querem viver disso aqui Faço grana, faço plug Tentando de tudo pra me derrubar O meu corre não é pose Bonitão no flash dessa Sony full Tendo tudo no de hoje Trapando no estúdio Bala nesse copo Entre o lixo só se esconde Já tô nem ligando Sempre bem na foto Faço grana, faço plug Tentando de tudo pra me derrubar O meu corre não é pose Bonitão no flash dessa Sony full Tendo tudo no de hoje Trapando no estúdio Bala nesse copo Entre o lixo só se esconde Já tô nem ligado, sempre bem na foto